Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte, vamos voltar aqui agora as missões do Senna Cidade e temos um desafio, temos dois desafios, mas primeiro vamos cumprir esse aqui, ó, encontre o Jonese nos esgotos, vamos encontrar o tal do Jonese, eu quero saber quem é o Jonese, maluco, vamos encontrar o tal do Jonese nos esgotos e depois procura as letras On Fire, beleza? Bom, vamos no Jonese primeiro e depois a gente vai no On Fire, valeu, vamos nessa, vamos nessa aqui começar, vamos iniciar e eu volto. Muito bem, vai começar, vamos tentar aqui achar o Jonese, 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 já vai se inscrever no canal, deixa seu like, me siga no Twitter, Facebook e nas demais redes sociais e é um videozinho rápido aqui, se eu demorar muito eu vou cortar o vídeo, vocês já sabem como funciona e mostrar pra vocês onde tá, mas eu vou tentar mostrar o caminho todo, vamos ver se eu consigo, tá? Esse vídeozinho aqui é rápido, 3 minutos, 2 e é rápido, vamos lá, Jonese, em busca, ai meu filho, pera aí, em busca do Jonese, uh, vamos lá, em busca do Jonese, é no esgoto galera, então eu tenho que cair, tudo quanto é que é esgoto aqui da vida, vamos Jonese aqui, ó, o O, achei o O, não quero pegar o O agora não, pera aí, tem um O aqui, cara, eu quero, Jonese, vamos no Jonese, primeiro, a primeira missão aqui é Jonese, eu tenho que cair no esgoto, vamos lá, pera aí, esgotão, vamos procurar um esgotão aqui, aqui eu lembro que tinha um esgoto, pera, eu acho que ele é aqui, ó, ali, eu acho que é ali, tem que cair no buraco ali, é cacete, vamos ver onde é que vai dar, eu acho que tem que ser aqui, ó, Jonese, vamos ver aqui nesse cantinho aqui, ó, a gente vem aqui, ó, tem a letra O de novo, tem a letra O um monte de lugar, porra, esse é mó barbado, caraca, aqui eu quero pegar o esgoto, moleque, como é que eu, vamos procurar aqui um esgotão, pera aí, vamos procurar um esgotão, Ah, eu acho que, eu acho que é aqui, ó, eu sento aqui nesse esgoto, ah, isso aqui, ó, esse aqui, eu sento nesse esgoto, aquele que vai lá na frente lá, aí aqui, ó, você vai pra trás, aí, agora sim, ó, Jonese, Jonese no esgoto, eu encontrei, show, beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, encontramos o Jonese, já cumpriu nossa missão, essa aqui era a missão do vídeo, encontrar o Jonese, agora vamos nas letras do próximo vídeo, tá? Já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa o joinha, foi um vídeo rápido, foi tranquilo, pô, show de bola, valeu, abençoa audiência, um abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho